O seguro rural paramétrico é uma modalidade de seguro voltada para produtores se prevenirem de prejuízos no campo causados pelo clima. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, este ano o governo federal assumiu 20% do custo de contratação. Em um evento online, a ministra Tereza Cristina defendeu este tipo de seguro para proteger os produtores brasileiros. Chegou a hora do Brasil construir um futuro mais estável ao setor agropecuária, popularizando o seguro rural nas diferentes regiões produtoras do país e atendendo atividades que ainda estão carentes de produtos do seguro rural. Então o seguro rural paramétrico vai servir para todas essas atividades com uma cobertura melhor. E como é o caso da pecuária, da cana, do café e também de outras atividades que ainda tem pouca ou nenhuma contratação do seguro rural. Acredito que o seguro paramétrico pode contribuir para aumentar o leque de opções para proteger as atividades dos nossos produtores. E aí E aí